Gente, antes de eu começar esse vídeo, vejam essa chamada aqui. Interessante, né? Agora vejam essa daqui. É revoltante, né? Ver as duas assim em paralelo. Olha, como pode uma empresa com tamanho lucro deixar uma quantidade tão grande de pessoas sem energia elétrica? Como pode? Fato é o seguinte. Essas coisas estão ligadas, porque parte desse lucro é conseguido às custas da prestação de um serviço de qualidade, que exige mão de obra qualificada e em grande volume, já que afinal, né, estamos falando de uma cidade enorme como São Paulo. Olha, vejam mais essa chamadinha aqui, é bem breve. Menos pessoal, mais receita, mais lucro. A empresa é mais rentável. Assim, gente, quando falamos em uma empresa que detém a concessão de um serviço público de suma importância, um serviço literalmente vital como fornecimento de energia elétrica, e que detém essa concessão em um regime de monopólio sem nenhuma concorrência, termos como lucro, renda, receita não deveriam estar exatamente no radar, né? Mas o fato é que a Enel é uma empresa privada e o lucro não só está no radar como é a prioridade dela. Aliás, o lucro é a prioridade de toda empresa, é assim que funciona. As empresas buscam lucro. O que muitas vezes faz com que uma empresa preste um serviço um pouco melhor do que outra, mesmo que o objetivo das duas seja a obtenção do lucro ali, é que existe, pelo menos em tese, a concorrência. Olha, de que adianta uma empresa demitir todos os seus funcionários para obter mais lucro e a empresa ao lado, a concorrente, começar a prestar um serviço mil vezes melhor justamente porque tem mais funcionários e, portanto, fornece esse serviço de maneira mais ágil. Ela acaba levando, assim, todos os clientes para ela. Mas vejam que essa equação precisa desse fato concorrencial. Sem concorrência, é óbvio que a empresa se vê livre, leve e solta para maximizar os seus lucros às custas do serviço prestado. Isso é óbvio. Mas é aquele óbvio que precisa ser dito, discutido e problematizado. A Enel, gente, essa empresa italiana que adquiriu a concessão do fornecimento de energia elétrica em São Paulo e outras cidades do país, ela não é a única. Até mesmo a Sabesp foi recentemente privatizada e o fornecimento de água aqui na capital paulista ficará nas mãos de uma empresa chamada Equatorial Energia, que sequer tem experiência nesse setor. Então, podemos fazer a pergunta, o que está por trás dessa enxurrada de privatizações de serviços essenciais e sob regime de monopólio? Seria um ganho em eficiência do serviço público, posto que o modelo gerencial de empresas privadas ele é mais desenvolvido que aquele do setor público, não é? Sim. Quando a resposta é a obtenção de lucro, sim. É evidente que o modelo da administração privada é, de fato, mais eficiente que o da administração pública. A questão é que a administração pública não tem o lucro como objetivo. Isso muda tudo. Isso inverte a lógica até. Porque na medida que o modelo gerencial de empresas privadas visa a obtenção de maiores lucros, o corte de funcionários é uma medida completamente aceitável. Tem que se fazer mais com menos. Mais com bem menos. Aliás, é até tolerável fazer médio com menos. E olha, se o lucro é galopante, se estamos falando ainda de um monopólio, vale até fazer menos com menos. Ou seja, gasta-se pouco e ganha-se muito. Eis a eficiência nua e crua. Mas eu pergunto para vocês, é essa a eficiência que você quer na prestação de serviços públicos? Porque, olha, do ponto de vista de uma empresa, a Enel é super eficiente. Olha, mas já que essa eficiência privada não nos serve exatamente, por que no Brasil nós vemos a privatização de serviços essenciais como o fornecimento de água e luz acontecendo à torto e à direito? Eu não vou saber responder, gente. Vou ficar devendo. Esse é um segredo que só os líderes liberais na economia e conservadores nos costumes aqui do Brasil têm. Seria interessante que eles contassem esse segredo aos franceses, aos ingleses, aos alemães. Todos estes estão seguindo o caminho inverso de restatização desses serviços essenciais. Quer mais uma chamadinha? Fica aqui com essa. É, gente. Esse segredo guardado a quatro chaves por figuras como Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes e companhia, eles deveriam ser partilhados com todos, vocês não acham? Não é mais... Não é mais convincente, assim, esse papo de aumento de eficiência. Aliás, talvez a eficiência... A eficiência tem a ver justamente com flexibilidade, com maleabilidade, manejo, uso do recurso certo na hora certa. Usar o público onde é melhor que seja público e o privado onde é melhor que seja privado. Eficiência, na verdade, se opõe à rigidez dos dogmas e das doutrinas. Enquanto a privatização for ela mesma um dogma, uma doutrina, ela estará servindo a outros fins. Fins dos mais secretos. Mas não ao fim de ser eficiente. E a gente segue debatendo aqui no canal Delongas. Deixem aqui seus comentários se vocês foram prejudicados pela Enel aqui em São Paulo ou que saem em outras cidades do país. Deixem também, por favor, pessoal, aquele like para ajudar a dar um engajamento no canal. E se inscreva se você ainda não for inscrito. Valeu, até uma próxima.